Ah! Não acredito! Seguinte, faltam 5 minutos pra dar o horário. Encontrei, gente! Encontrei o bingo! Ai, nem tô acreditando! Encontrei mais um item! E aí, pessoal! Tudo beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Lara e Família. Já na porta do supermercado pra fazermos algo muito bacana. Um desafio, né, gente? Eu vou ter que comprar 24 itens de festa junina. Lara, me espera, por favor. Eu vou! Desespero. Mas eu só tenho uma hora pra comprar tudo. Vem, Larinha! Será que a gente consegue? Será? Eu consigo, tô rápida. Muito rápida. Vamos nessa. Eu fiz a lista lá em casa, ó, de tudo que precisa. Não sei se vocês vão conseguir ver. E agora a Larinha vai ter que me ajudar a achar. Certo, Lara? Uhum. Vamos começar pela pipoca doce, salsicha, pra fazer cachorro quente e o pãozinho de cachorro quente. Ela já encontrou o pãozinho. O difícil vai ser eu filmar segurando o carrinho e empurrando o liã. Como que eu faço isso? Socorro! Encontrou? Pega lá. Não, eu falei com a palma. Encontrou o primeiro item. Larinha, mais um pacote, por favor. Essa, Lara, tá muito boa. Toca aqui. Uh! Eu queria fazer isso com uma sábado. Eu vim aqui porque eu vi essa decoração, ó. Daí eu já queria comprar isso daí, ó. Será que tem pra vender? É ótimo pra colocar na mesa. Não tá na minha lista, mas a gente pegaria. Mas vamos nessa. Vou pegar as doito, o batom e as laranjas. Então vai, vai, a Lara encontrou. Vamos rápido. Mais ou menos umas três laranjas. Vai, Larinha, vai. Isso é pra gente fazer quentão e é pra gente fazer o que mais? Ah, e tem um monte de comidinha, né, que a gente vai fazer, que são típicas de festa junina. Pode. Pronto? Agora a laranja, vai lá. Encontrou? Não, 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 não. Não é essa daí, não. Mais um? Tem que ser a Royale. Pome Royale. Essa. Não, não, não. Gala. Essa. Isso. Saiu a etiquetinha aí? Beleza. Vamos nessa? Vamos que vai dar tempo. Ou não. Mais dois itens concluídos em cinco minutos. Hoje eu puxo mais. Mas ainda é pouco, né, gente? Vamos, Lara. Correndo, Larinha. Vamos, senão não vai dar tempo. Uhul! Olá! A gente tá precisando de salsicha. E eu sei que é por aqui, porque é onde tem, né? As carnes, frango, tudo, mas a gente não encontra de jeito nenhum. Linguiça. Isso aí é linguiça, filha, não é salsicha. Tudo isso daí é linguiça, ó. Franguinho, 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 franguinho. Cadê essa salsicha? Se eu perder esse desafio por causa de uma salsicha... Ah, eu vou chorar. A gente não encontra mesmo. Fala sério, meu. Acabou, ó. As prateleiras e não encontramos ainda. Desistimos das salsichas, mas encontramos o refri pequenininho. Não faz isso! Porque vai explodir depois. Oh, meu Deus do céu. Pra fazer... Depois tirar esse daqui, o emblema da Coca. Enfeitar pra mesa. Eu tenho uma missão agora pra você que é muito, muito importante. Ir no corredor de doces e encontrar doce típico de festa junina. Eu coloquei na minha lista que a gente tem que pegar pelo menos três. Sabe? Pé de moleque, paçoquinha. Porque esse é o número de seis também. Eu queria seis! Meu Deus do céu! Eu queria seis! Doce! Então vamos, 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 vamos! Corre! Senão não vai dar tempo. Alela! Vamos ver agora. Vixe, o que que ela tá falando? Ela deve tá falando. Atenção, por favor, pare de filmar dentro do doce por brincando. Não tá falando não. Isso, bala não é de festa junina, Lara. Vamos atrás dos doces de festa junina. Paçoquinha, pé de moleque. Será que tem isso aqui na França, gente? Não faço a menor ideia se tem. Isso aqui é tudo chocolate. Que que é isso aí? Marshmallow, balas. Cadê a gente? Nada, nada. Olha o que eu encontrei. Mas eu não sei se isso daqui é típico de festa junina. Nem sei o nome, mas eu já comi isso no Brasil. Ou seja, não é isso que a gente quer. Pelo visto, a gente não vai vencer esse desafio. Não tem doce nenhum aqui, gente. Nenhum, nenhum, nenhum. Agora eu comecei a ter pressa, porque já se passaram 20 minutos e a gente não tem, sei lá, nem 5 itens, gente. Ah! Não acredito. Nossa, não é. Achei que isso daqui era uma cocada. Ah, parecia muito. Que pena. Eu tô procurando açúcar agora. Cadê açúcar, açúcar, açúcar? Eu acho que tá perto, hein? Farinha, farinha. Gente, o Giovanni que faz compra, eu não sei onde ficam as coisas. Açúcar! Yeah! Comecei a animar, hein? Porque aqui parece que tem as outras coisas que eu preciso. Eu preciso de um corante em pó vermelho, que é pra fazer a maçã do amor. Será que tem? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, não, Lara, não é. É corante, corante. Mas sabe aquele liquidozinho que você colore as coisas? Encontrou? Ah, é isso mesmo! Será que não tem um só com vermelho, gente? No 4 euros, que caro. Não, é que tem as outras cores juntos. Eu queria só o vermelho. E o Leon já começou a chorar. Tá com fome. As dificuldades são as seguintes. Primeiro que eu não sei onde estão as coisas. E quando eu encontro a sessão, tá tudo em francês. Como que eu descubro, gente? Como que eu descubro? Cadê? Cadê? Canela em pó eu queria. Canela em pó. Não sei se existe isso aqui na França. Tô vendo aqui, ó, que tem vanila, tem noisete. Devia estar por aqui. Tá vendo? Tem as frutinhas secas aqui. Ou não, né? Ah, amanda. É amêndoas em pó. É coco ralado. Cadê, gente? Só falta canela. Deve estar por aqui, hein? Ó. Tô sentindo, tô sentindo que eu não vou encontrar. Não, Lara. Não é. Não tá aqui. Aqui? Gente, não tem na França. Não é possível. Não vai dar pra fazer as comidinhas típicas não, hein? Não, filha. Não é, obrigada. Eu não encontrei. Então eu vim aqui no corredor dos temperos. Pra ver se eu encontro aqui, gente. É gengibre, canela. Mas eu acho que gengibre é junto com as verduras, né? Nossa, faz tanto tempo que eu não venho no mercado que eu não sei mais nada. Socorro! Cadê os temperos? Não é isso aqui, não. A perdidona. Aqui, achei, achei, achei. Vem, Lara. Vem, Lara. Vamos ver se a gente encontra. Ó, já olhei, revirei. Eu não encontrei nada, gente. Ah, pera. Será que é isso? Não. Isso aqui é papicra. Papica. Papica. Não sei nem falar o nome. Papica. Eeeh, saiu. Opa! Tem umas coisas diferentes aqui, hein? Olha lá. Talvez a gente encontre. Vamos olhar com calma. Se eu encontrar, eu gravo aqui pra vocês. Gente, consegui! Consegui a noz moscada. Consegui também a... Ops. Canela. Canel. Não, esse aqui é gengibre. E esse daqui... Já vamos, amor. É o Caneli. E o Leon tá querendo tirar o cocô. Não acredito nisso. Não, eu também queria pegar isso. Ah, tá. Estamos agora no corredor de jogos. E eu tava procurando, sabe o quê, gente? Uma roleta de fazer bingo! Será que existe isso na França? Existe, porque eu já joguei bingo e já ganhei. Num campo. Foi muito legal, né, Lara? Bingo! Aham, bingo. Daí tô aqui, sabe? Na luta, assim, procurando. Porque é uma luta, gente. É tanto brinquedo, é tanta coisa. Bingo! Bingo! É aquele jogo que a gente jogou, que tem um papelzinho, um monte de números. E aí o cara vai falando, 10, 20... E a gente vai colocando em cada número aquela pecinha, aquela moeda. E aí quem completa a tabela primeiro, ganha. Qual tabela? Vixi! Só ia contando pra te explicar, Lara. Gente, eu encontrei isso daqui, que parece muito com bingo. Mas eu não sei se é. Tá vendo? Porque tá escrito jogo de loto. Ai, que dúvida. Não sei se eu levo, se eu não levo. Porque eu pesquisei na internet e eu achei. Como bingo mesmo, o nome bingo, em francês. Mas aqui é bingo. Mas eu não tô encontrando aqui um que tem o nome bingo. Mas isso aqui é a cara de bingo. Coloca aí nos comentários se vocês acham o que é. Tá escrito o quê? Jogo de loto. Olha que top que tem aqui, tudo do Harry Potter. Olha isso, gravata, óculos, a vassoura dele. Eu nem sei como que chama. O que que é isso? Que top demais, gente. Podia ter uma fantasia agora de festa junina, porque era uma outra coisa que a gente precisava. Mas eu acho que é impossível encontrar isso aqui. Ainda mais no supermercado, né? Mamãe, você sabe que na prancha não existe prancha. Existe sim, hoje eu vi até bandeirinhas. A gente tem que ver como que é o nome que eles dão pra festa junina, mas existe. Pra depois mostrar no canal pro pessoal. Encontrei, gente! Encontrei o bingo! E é mais barato ainda. Olha isso, tá 5 euros. Caraca, que demais! Agora estamos procurando qualquer coisa que sirva pra fazer a decoração da nossa festa junina. Da mesa, da parede. E aí qualquer coisa que seja colorida, igual balão colorido. Ou seja, qualquer coisa que seja colorida ajuda. Mas não tô encontrando nada legal aqui também. Bola, bola, pongue, pongue. Vem, vamos lá, bola, pongue, pongue. Seguinte, faltam 5 minutos pra dar horário e a gente ainda tem 7 itens da lista. Não vai dar tempo. Mas eu não desisto nunca. Estou aqui já nas prateleiras de a guardanapo, procura de decoração também. Qualquer guardanapo que tenha mais aspecto assim de festa junina, tipo esse, sabe? Mas eu queria colorido com xadrez. Eu vou levar pra fazer os enfeites da mesa. Caramba, meu, podia ter alguma coisa a mais? Vamos, abóbora! Ai, gente, eu vou correr. Vou desligar a câmera pra eu ganhar esse desafio. Ai, não tô acreditando. Encontrei mais um item. Que é o palitinho pra fazer a maçã do amor, sabe? Pra colocar a maçã do amor. Só não sei se isso aqui é muito fraquinho. Ai, gente, eu acho que dá. Vamos levar esse aqui também. Faltam 3 itens só, gente. Mas a gente tem só 3 minutos também. E aqui não tem nada. Queria alguma coisa de decoração. Não tem, não tem nada pra mesa. Seguinte, acabamos de pegar o papel crepão que precisava. Mas vou ser muito sincera com vocês. Não vencemos esse desafio. Já tem 1h04 que a gente tá aqui. Oi, amore. Vamos embora, né? Pegamos, mas não vencemos. Não deu tempo de comprar tudo em 1h certinho. Se vocês gostaram, não esqueçam do like. Nos vemos aqui ou no meu canal pra mostrar a festa junina lá no camping. Então vocês não percam nenhum vídeo aqui e nenhum vídeo no meu canal principal. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, Lara. Tchau. Tchau. Tchau.